Oi pessoal, voltei e hoje nós vamos de colheita de espinafre. Como eu faço para plantar espinafre? É super fácil. No meu caso, todas as vezes que eu plantei espinafre, sempre demorou para nascer. Eu tenho aqui uma mudinha que eu fiz de espinafre. Deixa eu pegar a semente aqui para vocês. Ela está sujinha de terra, mas essa é a semente do espinafre. Você vai pegar um copinho e vai afundar a semente. Você afunda ela assim com o dedo mesmo, gente. Afundou, cobre com a terra e aí você vai regar. Vai molhar, deixa um pouquinho mais coberta do que está aqui. E aí você vai esperar, gente. Você pode achar que não vai nascer. Vai demorar para caramba para nascer. Essa daqui demorou muito para nascer. Eu nem coloquei a data aqui para ter uma ideia, mas demora muito, gente. Demora mesmo, espinafre demora. Pelo menos todas as vezes que eu plantei demorou muito. Só que nasce, demora um pouquinho, mas nasce. Então depois que eu planto assim, eu coloco na frente de uma janela assim, na janela, dentro de casa. E aí vai ficar assim, não tem segredo. Quando ele estiver um pouquinho maior, é só passar para a terra. Eu tenho um vídeo aqui, como eu já disse em outros vídeos, que eu ensino a separar a muda quando você planta assim tudo junto. Eu vou deixar um card aqui no canto e aí você vê como faz para separar as mudinhas. Aqui nesse vaso eu tenho várias mudinhas de espinafre. Ele rende assim, ó, um monte. Está até tomando conta do outro vaso, então eu preciso fazer uma colheita hoje. Eu já não consigo nem ver aqui onde que é o pé dele. Aqui ele vai enramando assim o caule principal e para os lados também, ó. Então eu tenho o caule principal aqui, ó. Esse daqui é o caule principal. E aí ele vem enramando para os lados também, ó. Ele vai enramando para os lados, ó. Gente, dá muito, muito, muito. Olha só, uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Olha o tamanhozinho da minha floreira. Ela tem 60 centímetros assim, 20 assim, e de altura até a borda ela tem 15. É isso, gente. E deu tudo isso aqui, ó. Então para quem mora em apartamento, não tem espaço para plantar, ó. Dá para plantar assim, numa floreira assim que dá certo. E é assim, quando ele vai crescendo, parece que ele demora para crescer, mas quando ele chega num certo ponto assim, parece que ele não vai parar mais de crescer, que foi o caso desse. Olha só o tamanho das folhas. Estão bem grandes, saudáveis. Lindo, 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 lindo. Então vamos para a colheita. Hoje eu vou de bacia, porque para colocar todas essas folhas eu vou precisar de uma bacia. Então vamos lá. Então como eu colho? Aqui eu vejo o caule principal dela, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tenho o caule principal. E aqui essas folhas aqui, esses galhos foram aqui em ramor desse caule principal. Então eu vou colher aqui o caule principal mesmo. Já tem até semente do espinafre, ó. Olha esse galho aqui que lindo. Então vamos colhendo assim. Colher primeiro o caule principal, que aí eu vejo o que vai sobrar dele. Então eu tinha uma aqui, outra aqui, tenho outra aqui. Vou colhendo assim todos os galhos principais. Ó, então tá aqui, ó. Todos os galhos principais estão colhidos. Agora sobraram os que enramaram. Eu posso colher eles também, né? Vou cortando os de fora. Se vocês verem, vocês vão ver que as folhas deles são menores. Então eu posso ir cortando assim, porque ele também vai brotando novos galhos desse mesmo, ó. Esse daqui foi o que enramou do caule, aqui o caule principal eu arranquei. Esse foi o que enramou. E nele aqui já vai crescer um outro galho também. Ó, esse daqui dá pra ver melhor. Esse, eu arranquei aqui o caule principal. Esse é um galho que enramou. Desse galho que enramou vai sair um outro broto também. Então eu posso ir arrancando de fora. Vou tirar esses daqui pra não invadir o outro vaso. Então, gente, meu vaso ficou assim. Tirei, né? Colhi as folhas. Se vocês perceberem que agora essas folhinhas são menores. Então ele vai crescer novamente. Ele vai ficar grandão de novo, com as folhas bem grandes de novo. E aí eu venho colhendo. Eu tirei toda a lateral dele aqui. E deixei só essas daqui mais pro meio mesmo. E aí eu vou colher outra vez. Não sei se eu vou colher mais duas vezes. Ou mais uma vez. Aqui nas minhas mãos eu tenho pura fonte de ferro, gente. Pra quem tem anemia. Pra quem tem problema de ferro no sangue. Precisa de comidas que sejam ricas em ferro. O espinafre é riquíssimo em ferro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, esse daqui vai pro meu macarrão. Que eu amo, amo, amo. E aqui em casa também o pessoal adora. É um macarrão com espinafre. Lantem espinafre. É fácil cultivar. Ele não demanda tanto cuidado assim. Só ir regando bem ele. Todos os dias regando um pouquinho. Cuidando com muito amor e carinho. E você vai ter uma bela colheita assim também. Então é esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau. Tchau.